E aí, rapazes, aqui é o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Top Designers pra vocês. Vamos falar desse designer que tem a cacetada de jogo bom, Uwe Rosenberg. Pra quem não conhece, Uwe é alemão nascido em Aures. Ficou muito conhecido depois que ele lançou o Bonanza, que foi um jogo que fez um sucesso ali na Alemanha e tal, e de repente, pum, explodiu, dominou o mundo inteiro. Inclusive, eu gosto bastante. E aí, meu amigo, ele fez o Agrícola, que chutou a bunda do Porto Rico do Top 1 do BGG. E o Porto Rico, ó, já tava lá mó tempão dominando, porra, tranquilaço. Chegou o Agrícola e vaza daqui, Porto Rico. Depois do Feld, pra mim, o Uwe Rosenberg é o cara que tem a maior fanbase no Brasil. Eu tenho uma cacetada de amigo que diz que o Uwe é o melhor, é o designer preferido, tem coleção de jogo do Uwe. Enfim, é uma fanbase muito grande por aqui. E ele se destaca por causa dos mecanismos inovadores nos jogos de cartas, né? Ele saiu daquela mesmice que tinha, ele deu uma moralzinha a mais pra jogos somente com cartas. E de 2005 pra cá, ele começou a se concentrar em jogos mais complexos. Não que o Bonanza não seja um jogo complexo. Ele é um jogo só de cartas, você tem que ficar ligado na ordem que as cartas vão pra sua mão pra você poder plantar ali. Mas, enfim, ele começou a focar nesses jogos com um tema mais econômico, assim dizendo. O Agrícola foi lançado em 2007 e depois o Le Havre em 2008, como se fosse uma série. E hoje em dia ele é casado e mora em Dortmund, na Alemanha. Mas antes de eu começar a listar os jogos dele, eu quero falar pra você o seguinte. Se você quer apoiar a nossa criação de conteúdo, vai no PicPay, procura por AftermathBG. Lá tem três planos de fidelidade pra você poder ajudar a gente. Escolhe qualquer um deles que você já tá ajudando absurdamente a nossa criação de conteúdo. E lembrando que todo mês tem sorteio de cupom de jogo, cupom de componentes pra agulheira 3D, bolsa da Atunos pra você carregar seus jogos, enfim. Um monte de coisa maneira pra quem apoia o canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir no site dela hoje e comprar que o Lucas despacha pra todo o Brasil. A Atunos, que faz uma bolsirada que eu sorteio mensalmente pros apoiadores do canal lá do PicPay. Faz porta-dado de couro, caneca, camisa temática que nem essa aqui, ó. Que é a 4X, que eu gosto absurdamente. Enfim, um monte de coisa bacana relacionada aos jogos de tabuleiro. E a agulheira 3D que imprime um monte de componente pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos começar a lista. Como dito nos últimos vídeos dessa série, eu começo falando sobre os jogos que eu não gosto do design. E vou começar com o Indian Summer. É um tile placement, tem umas paradinhas diferentes ali e tal. Mas é um jogo que não me venceu, não me convenceu. Eu não curti jogar. Levei ele pra mesa, joguei com o pessoal da Fiel. E o jogo não vingou, eu botei pra vender. O outro que eu não posso nem dizer que eu não gosto. Mas a minha primeira experiência com ele não foi bacana. Que é o Rake Holt. É interessante a mecânica ali de você produzir as coisas. Mas o que me desagradou nele é o esquema de você ter que fazer os banquetes. Se você não, você não anda, né? Você tem que ficar focado naquilo ali. Você tem que fazer as jogadas de maneira que você consiga atender a demanda pra poder conseguir seguir no jogo. E como ele tem aquela alocação de trabalhadores, que você pode dar uma cubriada nos amiguinhos, bloquear um local e um amigo não conseguir pegar aquela ação. Eu achei ele apertado demais pro que me entrega. Eu não me senti recompensado jogando ele. Mesmo perdendo, eu não me vi tipo assim, cara que eu tô me dedicando aqui absurdamente. E ele não me recompensa de forma alguma. Ele só me pune. Então é um jogo que eu jogaria de novo, ao contrário do Indian Summer, que tipo assim, só jogaria se um amigo meu pedisse. Mas o Rake Holt era um jogo que, mesmo eu não tendo curtido, eu falaria pra galera e falava Porra, vamos pegar um Rake Holt pra eu jogar de novo pra ver qual é da parada? Vai que eu não entendi alguma coisa e tal. Eu faria um esquema desse. Agora sobre os jogos que eu gostaria de jogar dele e que eu não joguei. Pra começar, um banquete pra Odin. Foi lançado no Brasil, um monte de amigo meu ficou louco. Vamos jogar, vamos papapá, pipapá. E eu fui pra um evento na casa do Cacá, do Carlos Couto. Tinha um festival de Odin lá. E cara, todo mundo jogando, já tava com a mesa formada, então não tinha um espaço pra eu jogar. Eu dei uma olhada, achei muito lindo, muitas peças e tal. Mas fui jogar outras coisas. Quando acabou aquela partida do fisting, eu fui conversar com as pessoas que tinham jogado e aí, que não sei o que. E a empolgação da galera foi muito baixa. Falei, porra, cara, é muita coisinha, é um maior setup gigante e tal. Sei lá, é bom, mas é cansativo, não sei o que. Eu não vi ninguém empolgado. Então o fist of Odin meio que ficou de stand-by. Foi jogado de lado. Eu acabei não tendo a oportunidade de jogá-lo. Mas eu quero muito experimentar. Então se você é do Rio, bota uma mensagem no comentário aí. Vamos marcar quando acabar essa pandemia. Vamos se encontrar e jogar um fist of Odin, que eu quero conhecer. O próximo é o mais novo dele, que é o Nova Luna. Foi aí, finalista do Spiel des Jahres, né? Um jogo super badalado. E eu quero muito conhecer. Todo mundo que já jogou, virou e falou Fabrício, tu vai gostar pra cacete. Tu vai curtir. Fica ligado pra você poder jogar e tal. E eu tô nessa expectativa aí. Como meus amigos não viajaram pra fora nesse ano. Nem na Gen Con, nem vai ter S. Por causa do que tá acontecendo. Os eventos foram cancelados. Vai ser difícil eu ter acesso a uma cópia dele. Mas eu vou ficar ligado que assim que tiver uma no Rio de Janeiro. Eu já vou logo me aproximar ali e virar amigo do cara pra tentar jogar. O próximo dessa lista de que eu quero jogar. É um jogo que eu já tô de olho há mó tempão. Que é o Glass Road. Eu só conheço três pessoas que jogaram. Todas elas falaram pra mim. Fabrício, é um puta jogo econômico. Com um tema medieval. Cara, tem um esquemazinho de set collection. Com tile placement. E assimetria e tal. Cara, comecei a ficar louco com o pessoal ouvindo isso. E eu nunca tive oportunidade de jogá-lo. Eu tentei até uma vez comprar um do Ludopedia lá atrás, né? Porque se eu não me engano, ele foi lançado em 2013 ou 2012. Acho que foi em 2013 que ele foi lançado. E eu não consegui jogar ele. Eu já tinha ido lá pra fora. Então não tive como pegar ele lá. E da rapaziada dos meus brothers, de todo mundo ninguém tem. Eu só vi uma galera uma vez jogando numa loja. E todo mundo que eu conheço que jogou. Ou seja, essas três pessoas falaram isso. Que é um baita jogo econômico ali. Com sistemas bem bacanas. Então eu quero muito experimentar. E pra fechar essa lista dos que eu quero jogar. Gates of Loyang. É um jogo de 2009 dele, né? Então ele já tinha lançado ali o Agrícola e o Le Havre. E vários amigos meus que são mega fãs do UVE falam super bem dele. Falo que o Fabrício é um econômico com lance de contrato, draft de cartas, de mercado, né? Story marketing ali e tal. E todo mundo fala muito bem. Todo mundo disse que antes de eu gravar esse vídeo eu tinha que ter jogado o Loyang. Mas eu não tive oportunidade, né? A veia pandemia, essa minha pauta eu comecei a criar no final do ano passado. E conversar com os amigos sobre a criação dessa série. E veio a pandemia e eu não pude experimentar. Agora vamos entrar nos jogos que eu gosto dele, né? Pra começar essa lista, na última posição, Agrícola. Reparou que eu falei em última com o maior entusiasmo? É pra deixar você puto mesmo. Tu que é fã do UVE aí fica... Ai, você não sabe nada do Agrícola, isso que... É, pra mim é o jogo dele que eu gosto menos gosto. Ou mais menos gosto. Enfim, é o último da lista do que eu gosto. Deu pra você entender. Mas por que eu gosto do Agrícola? Pra mim é um baita jogo de Work Placement na essência, na raiz. E a punição dele é muito maneira. Você não pode sair ali escaralhando, tocando zaralho, não percebendo as coisas que você tá fazendo. Que se você não tiver como alimentar a sua família, tu vai virar mendigo mesmo. Eu não sei como é que tá essa edição revisada. Falando que deram uma aliviada aí nessa punição. Mas é uma prada que eu curto muito. E o que eu não gosto dele, que eu já falei, é a cacetada de cartas na mão. Não me incomoda ter cartas com poderzinho Pokémon pra você poder usar e bombar as coisas. Não é isso. A questão é que é tanta carta que você não consegue ver nada. Não consegue entender o que elas estão fazendo junto. Uma sinergia entre elas pra fazer tudo funcionar melhor. Então isso é uma prada que me afasta um pouco do Agrícola. Faz eu não gostar tanto dele quanto eu deveria gostar. Porque todo mundo que eu conheço gosta. É um puta jogo e tal. Sacou? Mas enfim, fica esse meu pensamento. É um jogo bom. É um baita de um work placement. Mas uma prada que me deixa com o pé atrás é essa sinergia das cartas. O próximo da lista é o Hora et Labora. Um dos últimos jogos dele que eu joguei. Eu joguei na Nagobi. Jogou eu, Cacá, Márcio e mais uma pessoa que eu não me lembro agora quem foi. E foi bem bacana. Eu achei bem legal o esquema do rondelzinho, dos recursos ali. Achei aquilo sensacional. O esquema de você expandindo ali, né? A sua, teoricamente, fazenda ou vila. Eu não me lembro agora o que era. Mas você botar as cartinhas expandindo, os tilezinhos. Eu achei isso muito maneiro. Bem desafiador mesmo. E saindo um pouco da curva, né? Ou da curva não, né? Mas saindo um pouco daquela linha reta de coisas que você está acostumado. Sobre gerenciamento de recursos, né? Sobre alocação dos trabalhadores. Eu achei isso bem interessante. E é o que me chamou a atenção. Não é o meu preferido, mas me chamou muito a atenção ele. E talvez seja pela memória mais fresca que eu tenho, né? Foi o jogo que eu joguei há menos tempo do UVE. O próximo da lista, Le Havre. Gosto bastante. Gosto bastante. Acho muito bacana o esquema de você ir construindo. O esquema dos barquinhos. Aquele ali é sensacional. De você poder escolher as ações, virar e tal. Pá pé pé. Isso é muito bacana. Muito interessante. Mas tem uma parada que me deixa com um pouco o pé atrás com ele. Que faz ele ficar nessa terceira posição. Eu ainda acho, até hoje, que o que a pessoa te paga quando usa teu prédio não é diretamente proporcional ao que você gastou pra construir o prédio. Quando você constrói um prédio, você tem algumas coisas, você tem várias vantagens e tal. Mas quando a pessoa usa, ela vai fazer a mesma coisa que você e vai te dar alguma coisinha em troca. E às vezes essa coisa que ela te dá em troca, pra mim, não é o suficiente. Pelo que eu gastei pra fazer o prédio. Então eu ainda fico assim, meio balançado com o Le Havre. De falar que ele é o jogo que eu mais gosto do Uwe. Por isso que ele tá ainda. Tem mais alguns jogos pra frente. Na verdade, tem mais dois jogos pra frente. Mas é um jogo que eu gosto bastante. Acho muito desafiador o esquema do barquinho. E de você ter que ficar prestando atenção na mesa inteira. Isso talvez seja um dificultador pra algumas pessoas. Mas você tem que ficar ligado. Porque você pode usar o prédio dos outros também. Então você não pode se desligar durante um jogo. Você vai chegar no final do jogo mais cansado do que um outro jogo normal. Porque quando você passar a sua vez, você não vai dar aquela relaxada. Vai no celular, vai beber uma parada, vai olhar. Você vai ficar ligadaço. Porque tudo que todo mundo construir pode influenciar nas suas jogadas também. Então eu gosto bastante do Le Havre. Ele veio pro Brasil, mas não tem mais aí. Tá out of print. Enfim, um baita jogo. O próximo da lista. Caverna. Prefiro ele ao Agrícola? Prefiro. Não gostou? Tem problema, bro. Pode gostar do Agrícola. Deixa eu gostar do Caverna. Que tá tudo tranquilo. Segue o baile. Tamo junto. Mas por que eu gosto dele? Justamente por causa do lance das cartas. Nesse jogo ele troca as cartas pelo tile placement de você montar a sua caverna. E eu achei isso muito mais maneiro. Não sei se é pelo fato de ser arquiteto e achar interessante montar uma caverna ali. Montar os ambientes e tal. Fazer o combo entre os ambientes. Eu achei isso muito maneiro. Achei isso muito legal. E de quebra eu já trago o Cave vs Cave. O Caverninha. Que também é do UVE. E é um dos meus jogos preferidos de caixinha. Então nessa posição vem a dupla Caverninha. Cavernão e Caverninha. São dois jogos que eu gosto absurdamente. Tanto pra jogar com galera como pra jogar em duas pessoas. E pra terminar essa lista. É o jogo que fez o nome do UVE. Que eu até falei na introdução. Que é o Bonanza. Ah, eu tô em jogo preferido dele? Não, ele tá empatado ali em primeiro com Caverna e com Caverninha. São três jogos dele que eu gosto bastante. Mas eu sempre dou aquele valor pro cara fazer um baita jogo usando poucos recursos. O jogo só tem carta. E é um baita jogo de negociação. É um baita jogo de planejamento. Porque você tem que, meu irmão, eu tenho que plantar ou não ou jogar fora. Então você tem que saber otimizar isso. Tem que saber a hora de você colher. Pra tu fazer o set collection e dar aquela pontuação no final. Pra aquele tipo de feijão. E saber negociar é sensacional. Sensacional. Porque a maioria das vezes o feijão que tu quer, a maior galera quer também. Como é que tu negocia essa parada? Então é bem interessante. Por isso que o UVE se destacou. Pela essa forma de usar as cartas de uma maneira diferente. Acabou virando uma escola. Muita gente bebe dessa água que ele plantou. Ele plantou. Dessa água que ele disponibilizou. Pra galera. O UVE é... O Bonanza não é o meu melhor jogo. Mas é o jogo que trouxe o UVE pro mercado. Que mostrou ele assim. Galera. Olha quem eu sou. Olha o que eu sou capaz de fazer. Então ele ganha esse destaque. Não é o primeirão. Mas é o último jogo que eu tô falando aí. E geralmente o último jogo que eu tô falando é o jogo que é o mais curto. Mas ele termina empatado. Com o Caverna. Com o Caverninha. Entre os jogos que é o mais curto do UVE Rosenberg. Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Queria falar pra você o seguinte. A gente tem feito lives diárias. No Twitch TV do Aftermath. Jogando jogo de tabuleiro. Jogando jogo de tiro. Jogando um monte de coisa. Trocando ideia. E lá nós temos um plano de pontos de fidelidade pra você assistir. Então conforme você assiste as lives do Aftermath. Você vai ganhando pontos de fidelidade. Pra trocar por produtos. Cara. Tem uma loja só do Aftermath. Se você for lá na Twitch TV do Aftermath. No chat digitar. Exclamação loja. Você vai ver os produtos que ele tá disponibilizando. Pra você trocar por pontos de fidelidade do canal. Então enquanto você assiste nossas lives. Você vai acumulando pontos. E troca por produtos. É uma forma que o Aftermath encontrou. De dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Se você é novo por aqui. Inscreva-se no canal. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Fique em casa. Se precisa sair. Use máscara. Beijo. Forte abraço. Até mais.